Uma posição número 3! Olha pra mim. Tá aqui, mano. O quê? Cavani. Quer trocar? Não, quero não. Você tem que trocar. Verdade, bicho. Por favor, você foi bem, semana passada, não lembra? Ah, vai me assustar de novo. Não vou, tem mais o que fazer. Esse celular babado, posso tirar? Nossa, batata, Chico. Olha isso. Nossa, ela ficou toda babada. Já aprendeu a beijar de língua? Mas você beija o queixo da menina? Não, porque a gente aprende com o Danoninho, né? Que tem que comer sem colher. Pra vender a chupa chochota, mas esse não é o caso. Tem que beijar e a língua tem que ser usada mais tarde. Tem que satisfazer o outro também. Mas você pode só pensar em você num beijo, entendeu? Pega a hora e fala... Sério, tá bem nozinho. Entendeu? Borussia Dortmund contra o Sporting, meus parceiros de Portugal, meus amigos de Portugal. Ó, atenção aí, Portugal. Vai comentando aí nos vídeos que segundo semestre eu tô querendo colar aí, hein, mano? Tô com vontade de fazer um encontro de inscrito fudido. O maior encontro de inscrito de um canal brasileiro fora do Brasil. Tá porra! Será que a gente tem, tipo, mil fãs em Portugal, em Lisboa, assim? Tem mais, né? Mais de mil? Mas será que todo mundo vai no encontro de inscritos? Se a gente fizer um encontro de inscritos... Eu acho que foi bem, tipo, avisá-lo bem antes... É! Puta, isso ia ser foda, né? Tem que fazer desafio, Joaquim contra Manoel. Aí pega todos os Joaquim... Todos o Manoel. Isso aí, quando ele estiver aí comigo, vocês já sabem, né? O que vocês tem que fazer com ele. Enfiar a baguete no rabo desse filha da... Não, tem que dar o pastor de Belém. Para de ser escuro. Parece, mano. Só porque é o Neymar, você fala... Uau! Debrou todo mundo! Fica como um driba pra cara. Mas, realmente, se for um puto do golaço... Quem sabe que é só... O que eu vejo? Eu sou forro da viada, mano. Eu sou forro da viada, mano. Eu já conversei com o Neymar, sabia? E aí, como é que foi? Ficou legal, mano. Isso, ó. Há duas semanas atrás, Fred... Segui me contar um... Ó, um negocinho aqui. Os caras comentaram aí... Pô, a Paulinha é gatinha e tal. Ela ficou toda se achando. É... Veio perfumada no dia seguinte. Salto alto, falando... E aí? Que mentira! Quem que é a gostosa do YouTube? Ah, que mentira! É Pavanelli? É Tata, não sei, tchê-tchê? É nada! É Paulinha do Cash. Ficou sambando lá. Sou eu, meu amor! Sou eu! Eu que tenho coisa. Temos aqui na visicolocação o nosso querido Menes. Enem, ó. De coisa que eu sei o Z. Enem. É contra o Parma! Bolonha e Parmen. Como é que é o apelido dos seus amigos? Eu tenho um amigo que o apelido dele é Bolonha, e o meu dele é Parmedia. A gente se troca porque os dois são gordos. Será que ele tem alguma relação com a Sula Miranda? O que tem de uma música de Sula Miranda? Tipo, como é? Quando eu vim pra esse mundo... Assim, com o Miranda e com o Marquinhos, que é da próxima posição, temos um problema porque zagueiro normalmente só faz gol bosta, mano. É difícil ter um zagueiro que faz golaço. Tipo, o Thiago Silva faz uns golaços de falta, ó. Tipo, esse gol foda. Só que ele não é titular do Tite. Então vai, Miranda. A gente tentou pegar o menos pior. Falando que eu pareço o Miranda. Só que o do Astros do SBT. Olha lá, ó. Deu o livro da vaca, desviou da marcação da trave, e deu uns leggings, e faz um puta de um golaço, mano. Isso é muito foda, olha lá. O livro da vaquinha, o goleiro vai inteiro, a Catequina vai pegar e vai. Olha, o cara quase que ajudou ele. Viado, essa porra vai sair aí, mano. Esse time aí, tirando o fato dele ser italiano, ele também é um time de caipiras que aplaudem, né? Parma. Parece pebolim, mano. Olha lá. Eu acho muito estranho, tipo, essas palavras com S, tá ligado, no final, que são singulares. Você não fica pensando nisso? Qual? Tipo, marquinhos. Aí se tiver mais de um, você tem que falar os marquinhos, e você não muda o nome dele. Se fosse marcos também, os marcos. Tipo, lápis, os lápis, ao invés de os lápises. Pensa nisso, velho. É bem tremendo. Isso é o ânus. Ânus, isso. Não é a primeira produto que vocês acham auditório. Saudades, auditório. Bata um palácio pra vocês, auditório. Escolhe. Isso, beleza. Saudades o autor de vocês. O que vocês acham na primeira posição? Crecão, você. Você que é um mito do futebol. Um gol memorável, que você fala, esse merece estar aqui na primeira posição. É difícil, hein? Qualquer gol? Não. Oxe, esses dentes aí. Aqui ela tá, né? Afonso aí. Uma dica, seu filho da puta. É, a bicha falou dos dentes. É o Ronaldo. Mas que gol que você tá falando especificamente. Não sei, bichigueta. Vai saber. Você traz pra algum time, Crecão? Eu gosto de um, aí o que ganhar é lucro. É por causa que eu gosto do Palmeiras, porque quando eu tinha 6 anos, o bicho fez 6 gols. Falei, cara, minha idade, mano. Aí meu pai é corintiano, e eu nasci aqui em São Paulo. Lá de todo mundo. Uma linda história de amor ao clube. Cruzamento na área. Isso aí foi em 2013. Eu sei por causa da bola, porque essa é a Cafuza. Foi na Copa das Confederações, né? Que isso? Desculpa, eu não entendi. Impressionante. Por quê? Tô Cafuza aqui. Na mesma posição, temos o Ronaldo Fenômeno. Contra Lazio. Talvez esse não seja o gol mais foda. Ele é bem foda, mas só que, mano, é mais uma homenagem ao Ronaldo Fenômeno mesmo, porque ele realmente, mano, foi um dos jogadores que mais driblou goleiro na vida, se não foi o que mais driblou. Olha o que ele faz goleiro, olha a balangada que ele dá, e olha o que o goleiro... Gol! Nossa, Paulinho. Que isso? Era pra se assustar? Com esse gritinho de merda? Mas você segurou, Chico, também. No final você deu uma... E eu tava distraído, não esperava. Mas achei meio bosta. Olha lá o Donald Trump comemorando ali com o pessoal da Inter de Milani. Olha lá, porque, mano, esse gol, tipo, o Ronaldo não tem nem que abraçar o técnico. Isso não é um gol coletivo, isso é um gol extremamente individual. Volta ali, Chico, vamos ver se ele tá impedido ou não, mano. Você sabe o que é impedimento, Chicão? É quando o cara tá impedido. Quando ele tá na frente da linha da zaga. E o que que determina? Se ele também tá envolvido no lance ou não. Boa, mas o momento do passe é importante. O momento do passe é importante, porque é assim que o cara toca pro Ronaldo, quando a bola sai do pé, tem que ver se ele tá na linha. E aí, o que que você acha? Que não tá. Muito bem, Chico. Ele não está impedido. Tem uma pergunta. Já? Antes de começar o programa. Antes de começar, né? Nem teve a lousa ainda. É, não caiu a lousa ainda? Não, ainda não. A gente vai manter o cu jecti? O cu jecti? Óbvio, nada. Um cu no visto. Eu fui no SBT essa semana. Você tá andando no corredor e não passa um cara com uma tapadeira aqui só. Jecti. É igual a gente aqui. A gente tá trabalhando do nada. Cu do visto. Caralho, já tamo há sete minutos aqui. Aqui eu fico sabendo o tempo que eu tô gravando, ó. Sete minutos, tá vendo? Tipo, eu tenho meio que um cronômetro. Teve esse gol de falta contra a Colômbia. Mano, o que o moleque tá batendo de falta tá impressionante. O que ele tá mandando de bola na gaveta, bicho, só cabia a bola ali, velho. Olha lá, mano. Tá a mão do goleiro e o vão da trave perfeitamente ali, ó. E ele coloca a bola certinho ali no buraquinho que Jesus separou pra ele. Ele é que balança tetola ali. Que coisa louca. É a dança do iogurte. Toma, iogurte. Toma, 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 toma iogurte. Mano, ele bate numa facilidade na bola que é algo incrível, velho. Mano, só dá um passinho que é só, poxa, mano, tranquilo. Usadinha, alegria, ousadura e pegadura. É, não é, viado, ó lá. Mano, volta ali. Teve um rapaz ali que ou ele tava comendo, ele se engasgou, ou ele realmente achou o gol muito foda. Olha ele aqui atrás, ó. Ele foi, que isso, par. Só tá batendo demais na menina. Tá batendo com carinho na gremosa. Que puta que pariu, viado. Ou ele engasgou com a pipoca que tá cobertando. E terminou esse gol contra o Japão também, que foi na Copa das Configerações. Cafuza, novamente. Oi? Desculpa o teu Cafuza. Viu? É difícil de dominar, ó lá. Testa da Bilonga. O que já deve ter passado nessa testinha aí, Brasil? Às vezes eu penso em chupar. Chumando entra. Primeira vez. Pela minha cara. Cês imaginam o que ele falou. A tela preta foi um absurdo. Ele tomou uma... Tinha que ser um roxo. Primeira vez que alguém toma três amarelos num jogo. Oi, Vizi. Não, eu ia falar que essa ideia é vermelho direto. Opa! Achou ele. Quem sou eu pra julgar? Eu vou deixar na sua mão os dois cartões. Se você julgar que é vermelho, você pode dar o vermelho direto. Se for pra amarelo, você dá o amarelo. Ah, esse é o otário! Vai apanhar. Você é um palhaço. Tá bom.